Estamos iniciando a videoaula 397, montagem da roldana para varal, Fusion 360. Aqui está a montagem em 2D, em perspectiva, e nas videoaulas anteriores fizemos estes modelos, iniciando na videoaula 393, quando fizemos o corpo. Estamos na videoaula 397, temos aqui novo projeto ou new design. Agora, temos que salvar este ambiente, save, montagem 2, salvar. Estamos ainda aqui com um cubinho, montagem, como se fosse um modelo. Vamos expandir aqui o painel de dados. A partir do momento que eu trouxer uma peça aqui para o ambiente de trabalho, aqui vai virar uma montagem. Selecione com o botão esquerdo pressionado aqui, por exemplo, o eixo da roldana. Ele vem na mira do mouse. Pressione com o botão esquerdo e solte. Selecione com o corpo, o botão esquerdo pressionado, ele vem na mira do mouse e solte. Eu vou dar ok e o corpo, com o botão direito, fixar. Vamos travar o corpo, a peça mais importante da montagem. Aparece aqui um percevejo. Ela não mexe mais. Aqui está solto. Vamos trazer o gancho. Selecione com o botão esquerdo pressionado, arraste e solte. O gancho já vem aqui direto na montagem. Eu vou puxar ele para fora e vou dar ok. Selecione a roldana, pressione e solte. Vamos trazer a roldana para cá. Vamos dar ok. Agora, vamos fechar aqui, para ganhar espaço na tela. Vamos trazer para cá a árvore. E vamos fazer a montagem. Selecione montagem, junta ou digite a letra J pelo teclado. Junta. Vamos selecionar aqui, a aresta do eixo e o centro. Vamos colocar aqui. Selecione inverter ou flip. Ok. Uma junta rígida, aqui em juntas. Vamos desativar aqui a junta. Podemos renomear se quiser. Novamente, montagem ou digite J, junta. Está como rígida, sem problema. Selecione aqui. Vamos selecionar esta aresta e esta face. Inverter ou flip. Pegamos nesta setinha, com o botão esquerdo pressionado e arrastamos meio milímetro. Assim, ela fica centralizada. Se quiser, pode deixar revolvido. Pode girar, se quiser. Neste gancho, eu fiz um gap. Eu fiz uma aberturinha aqui, para facilitar a montagem. Botão direito, editar recurso. Eu vim aqui, e fiz uma extrusão de cinco centésimos. Vamos dar ok. Voltamos para a montagem. Por isso que tem estes planos aqui, criados aqui. Eles estão visíveis. Vamos em montagem. Junta. Eu vou selecionar esta face. Vou pegar aqui este centro. Vou selecionar este centro. Ele já está com revolução. Nesta setinha, vou puxar 3 milímetros, para ficar centralizado. 3 milímetros. E aqui, eu vou puxar 1,5. 1,5. 1,5. Em Y. E Z, 3 milímetros. Vamos dar ok. A nossa montagem já está finalizada. Aqui, você tem o movimento manual. Do gancho. Podemos automatizar o movimento. Na revolução 3, na setinha, aqui você edita o limite de movimento e fica com movimento automático. Selecione esta setinha, selecione esta setinha, e ative aqui os movimentos. Vou colocar 90, 270, e vou deixar aqui uma pausa de 90. Vou dar ok. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos aqui em cima da revolução 3, botão direito, animar relações de junta. Eu tenho que melhorar aqui esse movimento, para diminuir o movimento. Mas aqui já está automático. Se você dar um ESC, ele para. Se você dar um ESC, ele para. Agora sim. É que eu mexi, ele parou. Botão, eu desativei os planos. Botão direito, vou dar um ESC, botão direito, animar relações de juntas, e assim está automatizado o movimento. Vamos fazer mais um movimento. Vamos aqui em montagem. Vamos selecionar vínculo de movimento. Selecione aqui, capturar posição. Eu vou selecionar as duas revoluções. Está movimentando o gancho e a polia. É só criar movimentos. Eu vou dar OK. Aí para. Aqui criamos, aqui na árvore, vínculo de movimento. Botão direito, rodar marcador. Vamos aqui novamente, botão direito, editar operação. Agora sim, animar. Aí fazemos a animação de dois movimentos. Fica difícil a polia, porque tinha que ter um rasgo, alguma coisa para ver. Aqui a roldana movimenta. Eu queria mostrar a montagem, algum movimento, uma simulação. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Vamos lá.